Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Antes de ir para o assunto principal que você viu aí no título do vídeo, eu queria fazer alguns lembretes, tá? Primeiro, não está inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? É rapidinho, é grátis, não paga nada, tá certo? O segundo aviso, canal do Telegram, entre no canal do Telegram, é importante, lá a gente manda coisas que não podemos apresentar aqui, tá certo? Então é importantíssimo, está aí na descrição o link, entrou lá, é um canal onde vai ser postado notícias o tempo todo ali, o dia inteiro você tem atualizações, tá certo? Outro aviso, agora um aviso, dia 7 de setembro, esteja nas ruas, eu não vou cansar de avisar e até o dia 6 dos meus vídeos eu vou estar sempre lembrando vocês que dia 7 temos um compromisso com o Brasil, um compromisso com os nossos filhos e com os nossos netos, tá? Se queremos deixar um bom país pra eles, temos que ir às ruas, então, saiam de casa, vá pra Avenida Paulista, vá pra Copacabana, vá para Brasília, é importantíssimo enchermos as ruas, tá? Lembrem-se disso, não é por nós, é por nossos filhos e é pra deixar um país melhor para os nossos netos, tá certo? Agora o assunto principal que você viu aí no título, nós temos uma grande fonte aí, dizendo que o Papa Francisco pode renunciar em dezembro, no seu aniversário, o aniversário do Papa, pra quem não sabe, é dia 17, tá? De dezembro, então nós podemos ter a renúncia de Jorge Bergoglio ou o Papa Francisco e seria o segundo Papa a renunciar aí nos últimos tempos, tá? Vamos aguardar pra ver, eu vou postar aqui, vou colocar aqui a notícia, postar não, né? Vou mostrar aqui na tela a notícia, pra gente analisar junto. O que que eu fiz? Peguei, comecei a procurar em fontes do Brasil, porque fica um texto mais fácil e eu consegui encontrar, tá? Foi até bem fácil de achar uma fonte brasileira sobre o assunto. Eu vou pôr aqui na tela pra vocês. Papa Francisco poderá renunciar, faltarão meses para o fim do mundo? Esse é o título da matéria do OVNI hoje, tá? Eles fazem, a fonte que eles utilizaram faz um mix aí, falando da notícia da renúncia em si, com algumas profecias que existem, tá? Então eu achei interessante trazer pra vocês. Além disso, nós temos aqui, eu vou mandar lá no canal do Telegram, as fontes em italiano, tá? Você tem aqui, ó, o Soesk, falando sobre essa notícia. Você tem aqui o Il Sismógrafo, tá? Temos também aqui, deixa eu ver quem é aqui, Antoniosotti.com. Esse cara é o colunista que deu o furo de reportagem aí. Ele que tem contato com o alto escalão do Vaticano, que deu essa notícia, né? Que foi notícia no jornal, dizendo que o Papa Francisco pode renunciar, tá? Temos aqui também, ó, o Corriere de Lumbria, tá? Mais um jornal confirmando a notícia. Então vocês viram que são várias fontes diferentes. Eu gosto de pegar de vários locais. Por quê? Pra ter uma confirmação, ter uma certeza, não trazer algo duvidoso aqui pra vocês. Então vamos lá. Vamos para o OVNI hoje, que é a fonte que eu tô usando aqui brasileira. Fica mais fácil de compreender o texto, a tradução também. Então fica bem legal, tá certo? De acordo com fontes altamente confiáveis do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, anunciou sua decisão de renunciar em dezembro. A notícia apareceu em 23 de agosto, em Roma, na primeira página do jornal Líbero, em matéria de Antoniosotti. Esse cara aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Tá aqui, ó, o site deles. A fonte citada pelo jornal é o Ircismógrafo, um blog de grande influência e autoridade, publicado por membros anônimos do secretário de Estado do Vaticano, da Secretaria de Estado do Vaticano. Enquanto o artigo de três páginas do Líbero é cheio de especulações, a notícia se resume apenas a uma coisa. uma aposentadoria voluntária por motivos de saúde no seu 85º aniversário. O Papa, pra quem não sabe, eu vou colocar aqui, fica mais fácil, tá? Pra quem não sabe, ele vai completar 85 anos em dezembro, aqui, ó. A entronização dele foi em 19 de março de 2013, tá? Ordenação presbiterial em 13 de dezembro de 69. Vamos ver aqui, ó, se temos a data de nascimento dele. Eu acho que tá no texto, vamos ver no texto. Tá aqui no texto, ó. 17 de dezembro de 1936, tá? Então, ele vai fazer aniversário, e o que está pesando aí é que ele pode renunciar. Mas o que isso levanta de especulações? Vamos continuar vendo aqui. Ultimamente, aqui na Itália, tem havido rumores sobre se Bergoglio tem câncer ou está morrendo pelos efeitos da cera. Acima está uma foto da primeira página do jornal Líbero. Aqui, como vocês podem ver, vocês entrando lá, e eu vou mandar a fonte no canal do Telegram, então vocês podem entrar, tá? Deixa eu... Parei aqui. Ultimamente, aqui na Itália, tem havido rumores de Bergoglio... Se Bergoglio tem um câncer ou está morrendo pelos efeitos da cera? Que eu também não entendi bem o que é essa cera, eu tenho que pesquisar. Acima está uma foto da primeira página do jornal. Se Bergoglio renunciar e os cardeais convocarem um conclave, a desordem está garantida no Vaticano, pois já há de dois a três candidatos ao papado, como em 1046. Só posso dizer, Deus nos ajude. Isso está escrito no jornal. Agora eu vou fazer uma pequena lembrança aqui, para quem não viu, no canal do meu irmão, e eu não posso garantir que eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, eu vou procurar, mas no canal do meu irmão ele falou sobre isso. Ele disse que Jorge Bergoglio, ele falou a Alberto Fernandes que o próximo Papa já estava escolhido, e já se sabia até o nome dele, João 24. A fonte está lá no canal do meu irmão. Eu preciso ver se eu pegar o vídeo, ver se por um acaso não foi deletado, que nós sabemos que muita coisa foi deletada, mas se tiver, eu vou colocar aqui. Não posso garantir. Se você não estiver vendo, é porque realmente eu ainda não achei. Mas se eu não achar aqui, não colocar aqui, vou colocar lá no canal do Telegram, tá bem? O artigo do Líbero, mostrado acima, diz que ele poderá renunciar, enquanto o relatório do Il-Sismógrafo, diz que Bergoglio expressou um desejo de renunciar. Portanto, as notícias não são tão claras ou sombrias, quanto podem parecer. O profeta medieval São Malaquias, que, como se costuma dizer ainda no século sete, fez uma profecia, sete não, século XII, fez uma profecia sobre os papas. O Papa Francisco, a julgar por essa profecia, é o último. Pedro, o romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitos tormentos, depois disso, a cidade das sete colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o seu povo. O fim. Sobre o assunto, se Francisco é Pedro, os teóricos da conspiração ainda estão discutindo e não há conselhos. Eu creio que não, tá? Creio que não. Há uma versão de que o verdadeiro Papa ainda é Bento XVI. Eu também vejo nessa ótica. O Papa verdadeiro é Bento XVI. Ele renunciou ao seu trabalho, mas ele é o verdadeiro Papa. que vive isolado na Alemanha. Há uma versão de que Roma é governada por um conselho secreto de cardeais, e que o nome principal é Pedro, e Francisco é apenas um sinal, uma marionete, vamos dizer assim. Existem várias outras teorias. No entanto, seja qual for a correta, a saída de Francisco do cargo significará o cumprimento da profecia e o início da contagem regressiva para o fim do mundo. Agora, eu estou fazendo um estudo, tá? Deixa eu tirar da tela aqui. Eu estou preparando um estudo e vou fazer um vídeo, ou vários vídeos, porque eu acho que não vai dar para colocar em um só, mas fazer alguns vídeos falando sobre o assunto. Sobre o Mateus 24. Nós temos diversas fontes aí mostrando que nós estamos chegando no fim dos tempos, tá? Isso seria apenas mais um sinal. Seria apenas mais um sinal. É importante prestarmos atenção. Por quê? O próximo Papa, provavelmente ele será um Papa jovem. Não vou dizer que vai ter 30 anos. Eu digo jovem assim, na casa dos seus 40 e poucos, 50 anos, tá? Um Papa jovem. Que vai trazer algum diferencial para a igreja. É isso que eu enxergo. Tem coisas que a gente não pode e nem consegue falar aqui. Por isso que algum dos vídeos eu vou postar lá no canal do Telegram. Por isso que é tão importante você estar lá. Tá bem? Analise comigo. O Papa renunciando. Entrando o Papa João 24, como ele disse, para Alberto Fernandes, que o convidou visitar a Argentina em 2022. E ele disse que ele não iria, mas que João 24 iria. Então, eu fico pensando, quem pode ser esse João 24? Eu estou pesquisando, tá? Estou pesquisando. Há alguns cardeais aí com grande chance de serem eleitos Papa, no caso de uma renúncia. E a gente precisa ficar de olho, de olho bem aberto. Porque todos eles, pelo menos o que eu apurei até agora, todos eles, eles são todos Papas, seriam todos Papas progressistas, assim como é o Papa Francisco. Um exemplo, assim, que eu posso dar para vocês. João Paulo II. O Papa que derrubou a cortina de ferro. Bastou vontade política do Papa e a cortina de ferro caiu. Demorou um pouco, mas caiu. Vocês podem ter certeza que foi o Papa João Paulo II quem derrubou a cortina de ferro. Então, vocês têm que entender o quê? O Papa, o papado, ele tem grande influência no mundo. E nós estamos vivendo num momento de grande, um momento conflituoso no mundo. Nós temos de um lado pessoas que querem um capitalismo, que querem liberdade, que são liberais, e outras que querem o comunismo, querem um Estado maior, querem o Estado dominando, querem acabar com a religião. Então, é importante prestarmos muita, muita atenção ao que vem acontecendo. Essa aqui é só a ponta do iceberg. A renúncia do Papa seria só a pontinha. Então, nós temos que apurar. Eu prometo a vocês que vou apurar mais a fundo e tentar descobrir quem são os mais cotados, que têm reais chances de serem eleitos no caso da renúncia do Papa, porque nós precisamos ver quem são para podermos entender o que pode acontecer no caso da renúncia. Está certo? Essa notícia me pegou um pouco de surpresa. Eu não esperava ver que ele é... fortes indícios de que ele vai renunciar em dezembro desse ano. Não esperava. mas esse site, esse blog, Ilse Smografo, as fontes dele geralmente batem, acertam, tá? Dificilmente erram. Então, eu peço a vocês estar até aqui, ó. Vou mandar o link lá no canal do Telegram para que vocês possam acompanhar. Vou até favoritar aqui para mim não esquecer. Tá? Estou favoritando aqui no meu para mim não esquecer e estar sempre olhando aqui. E todas as fontes que eu acho boas eu vou favoritando e vou deixando salvas, tá? Então, prestem bem atenção no que pode ocorrer daqui até o fim do ano. Nós estamos vivendo um momento muito tenso. Tá certo? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.